Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre assessoria de imprensa Visa. Mandou para o canal Banco do Brasil, é o primeiro emissor Visa a realizar uma transação de débito com o protocolo 3DS 2.0 e nós vamos tratar deste assunto então aqui no canal. BB melhora a experiência e oferece ainda mais segurança aos estabelecimentos comerciais e consumidores finais. São Paulo, 17 de julho de 2019. Os portadores dos cartões Ourocard e Visa do Banco do Brasil, débito e crédito, contam agora com ainda mais segurança nas compras online. Isso graças à completa implementação do 3DS 2.0, que irá ampliar a segurança e oferecer uma experiência de compra mais fluida no mundo online. O Banco do Brasil é o primeiro emissor Visa na América Latina a realizar uma transação de débito utilizando o 3DS 2.0, recursos próprios e autenticação no e-commerce. A atualização do protocolo 3D 2.0 estabelece um fluxo de comunicação e troca de informações entre Visa, Banco do Brasil, credenciadores e estabelecimentos comerciais online para aprovação das transações com mais assertividade. Isso acontece porque a nova versão facilitará a verificação da identidade do portador do cartão devido ao envio de 10 vezes mais informações ao emissor no momento da transação, o que antes não era feito. O passo que demos agora é essencial para oferecer uma experiência de compra mais segura e eficiente aos nossos clientes, diminuindo atritos e aumentando a conversão de venda. Mais uma vez, somos pioneiros no desenvolvimento e soluções que melhoram a experiência de nossos clientes com o cartão e hoje o BB é o único que está pronto para transacionar de forma completa, tanto no crédito quanto no débito na América Latina. A nova versão do 3DS 2.0 foi desenvolvida para todos os canais de compra online. A solução permite a verificação quase imperceptível e sem atritos e com rapidez e comodidade. A solução se alinha com as boas práticas de checkout do mercado, evita o cancelamento de compras e possibilita uma maior transparência para o consumidor sobre cada etapa da sua compra. A visa parceira do BB na implementação e nos testes 3DS 2.0 acredita que em breve todos os estabelecimentos comerciais farão uso da solução de forma massiva, dada a relevância da implementação dessa tecnologia para os negócios, além dos novos players da indústria que também passarão a adotar a atualização do protocolo desenvolvido para oferecer mais segurança para as compras online. A iniciativa do Banco do Brasil em implementar a solução de forma completa e para todo o portfólio é de extrema importância para esse movimento que irá revolucionar o e-commerce brasileiro. Teremos ainda mais segurança, mais conversão de vendas e inclusão digital de milhares de brasileiros ao fortalecer a presença do débito no mundo online. Acredita Fernando Teles, Country Manager da Visa do Brasil. Saiba mais sobre a atualização do protocolo 3DS 2.0 nesse vídeo. O aumento do número das transações online causa um tráfego real. Para trafegar nesse mundo com segurança, é preciso ter infraestrutura e muita informação. Mais pessoas comprando, a todo momento, de qualquer lugar, inclusive via celular. E como é a experiência de compra desses consumidores? Conseguem realizar seus pagamentos? Desistem? Como é a conversão desses pedidos para os estabelecimentos comerciais? O 3DS 2.0 é a atualização do protocolo de segurança para as transações no mundo virtual. Ele é nativo mobile e possibilita a troca de mais informações entre o estabelecimento comercial e o emissor do cartão de pagamento. Tudo rápido e com muito mais segurança. Quer saber do melhor? O trabalho pela segurança é intenso, para a maior tranquilidade dos consumidores, estabelecimentos comerciais e bancos emissores do cartão. A compra acontece com mínima fricção. Sim, essas compras podem ser feitas voando. A experiência é muito melhor. E claro, as conversões no comércio online só aumentam. Ah, e uma ótima notícia. O protocolo 3DS 2.0, que já traz mais segurança para as compras na internet com cartões de crédito, débito e pré-pago, gera uma experiência de compra ainda mais tranquila. Sem etapas desnecessárias. Usou, custou. Simples assim. Seus consumidores merecem esta segurança. Viram o pedacinho do vídeo que a Visa fez? Portanto, está aí uma nova informação da Visa aqui para o canal, para vocês ficarem mais seguros utilizando o seu cartão Ourocard Visa do Banco do Brasil. Essa tecnologia é a mais avançada que tem no mercado. Segundo a Visa, ela vai proporcionar aos clientes do Banco do Brasil maior segurança nas transações com o cartão Visa do Banco do Brasil, Ourocard. Tá certo? Vamos aguardar, quem sabe, outros estabelecimentos comerciais, quem sabe outras financeiras, outras instituições, não aderem a essa nova tecnologia, que quanto mais segurança, melhor para nós. Não é verdade? Mais uma informação da Visa no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.